Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente. De segunda a sexta-feira, a partir das seis horas da tarde nós estamos aqui. E aqui nós ficamos até por volta de 18 horas e 30 minutos, também é conhecido como seis e meia, para responder as perguntas que vocês fazem sobre os nossos direitos. Nós aqui tratamos de praticamente todos os direitos que nós temos. Então vocês podem fazer as perguntas, porque esse é um programa de utilidade pública. Eu vou colocar aí, já está aí na tela, já estão os endereços para que vocês mandem as perguntas sobre o Consumidor em Pauta. Sobre qualquer um dos assuntos, não precisa ser só sobre o assunto do dia, pode ser sobre qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui no programa. Vocês podem mandar para o e-mail que está aí ou então para o nosso WhatsApp que também está. Vocês podem mandar as perguntas que nós sempre teremos alguém aqui para responder a todas as perguntas que vocês mandarem. Todas elas serão absolutamente todas respondidas. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, basta clicar lá no YouTube em TVE ao vivo e você vai assistir no seu telefone, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador. Onde você estiver, você vai assistir o Consumidor em Pauta ao vivo, sempre às 18 horas. Tá bom? Hoje eu vou conversar sobre direito previdenciário. Eu tenho a mania de dizer aqui que a gente começa a se aposentar quando começa a trabalhar. No primeiro dia do emprego, a gente tem o primeiro dia da aposentadoria da gente. É só ir juntando os papéis todos, todos organizados, tudo direitinho, para que vocês tenham aqui os papéis. Depois vocês vão lá e levam para o advogado. Falando em advogado, o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, quando esteve aqui na semana passada, fez um elogio muito grande à nossa equipe de advogados do direito previdenciário, formado pela doutora Luciana Souza e pelo doutor Tiago Kedrick. E hoje nós vamos falar sobre direito previdenciário. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui o doutor Tiago Kedrick. Boa noite, doutor Tiago. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Machado. Boa noite aos telespectadores. Tudo bem. O doutor Tiago, essa semana, mais precisamente na segunda-feira, esteve lá no Senado Federal, falando sobre direito previdenciário. O tema foi, resumidamente, direito previdenciário. E o doutor Tiago, então, eu lhe pediria, doutor Tiago, que o senhor fizesse aqui o favor de dar uma, em pinceladas não muito longas e também não muito rápidas, sobre a sua palestra lá no Senado. Certo, Machado. Inicialmente quero retribuir aí o elogio do doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que é um grande advogado, uma pessoa que admiro muito, que trabalha na nossa Comissão de Seguridade Social, coordenando a atuação judicial. É uma pessoa extremamente inteligente. E eu só tenho a agradecer a colaboração do doutor Luiz Gustavo, os elogios, ainda mais vindo da pessoa com a inteligência e o know-how dele. Em relação ao Senado Federal, realmente fui convidado pela mesa diretora do Senado, no dia 20 de setembro estive na sessão temática, que debate o PL 3914, que trata das perícias médicas judiciais. E esse PL, a OAB tem uma posição contrária, a advocacia está mobilizada contra os termos que foram adicionados no curso da tramitação desse PL, que transfere ao trabalhador, ao segurado, o custo do pagamento da perícia médica. Além de ter a justiça gratuita, o cidadão, deferida pelo juiz, o que significa que o juiz reconhece que ele não pode pagar, o cidadão vai ter que provar que está em estado de miserabilidade, ou seja, receber menos de, até meio salário mínimo, ou juntando toda a família, no máximo três salários mínimos, para ter a isenção desse custo. Então, nós estamos contra, nós estamos denunciando este PL, por isso fomos ao Senado Federal e temos a esperança do nosso relator da matéria, que é o senador Luiz Carlos Reins, adequar o projeto ao pedido da OAB. Além deste, digamos assim, desta limitação à justiça gratuita que foi incluída no PL, nós temos outros obstáculos para que o segurado venha a ter o processo do benefício por incapacidade, seja auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Por exemplo, eles estão incluindo no PL que tem que se recorrer na via administrativa para poder postular esse tipo de pedido judicial. Além de vários requisitos da petição inicial, difíceis para o segurado, inclusive para o segurado empregado, ter um relatório do empregador sobre suas atividades, sua pena de extinção do processo, então tudo para dificultar o contribuinte previdenciário, o segurado, de ingressar com a ação, se tratando de benefícios por incapacidade. Estamos aí na luta, neste momento, pelo menos no momento que estamos fazendo essa declaração, para que seja adequado este PL, a fim de que o segurado não seja prejudicado. O senhor voltou do Senado Federal esperançoso de que as coisas realmente aconteçam para que seja melhor para os aposentados ou não? Voltei com esperança, acho que nossa participação colocou muita dúvida em parlamentares que estavam em vias de aprovar o projeto. Tivemos uma declaração do senador Lazio Martins, que vai votar contra o projeto, se tiver com esse texto. O senador Paulo Paim está contra a redação desse texto. E o senador Heinz tirou de pauta o projeto, a fim de que pudesse chegar a um texto que não seja tão prejudicial ou segurado. Ele que é o relator da matéria. Então, os três senadores gaúchos, eu vejo aí uma chance muito grande da gente conseguir reverter este projeto que foi aprovado na Câmara e essas alterações todas que eu me referi foram feitas por meio de jabutis lá no final da tramitação, aprovados sem que a sociedade brasileira tivesse debatido esta matéria. Então, temos esperança que o Senado, assim como fez, na MP 1045, que acolheu a retirada dos jabutis, mas também derrubou a matéria para fazer que a Câmara não pudesse reinserir essas limitações à justiça gratuita e aos contratos de trabalho. Da mesma forma, a gente tem esperança no PL 3914 e estou otimista. Quando eu falo aqui que nós temos no programa Consumidor em Pauta um trio de advogados, que era um quarteto, o doutor Geseu Vendramini foi para a Belém do Pará, mas nós ficamos com um trio aqui realmente maravilhoso, a doutora Luciana, doutor Kidrick e doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Parabéns a vocês e tomara que a gente sempre consiga cada vez coisas melhores para nós que somos. Como eu disse, quando começamos a trabalhar, começamos a nos aposentar também. Parabéns, doutor Kidrick, por todo esse trabalho que o senhor fez lá no Senado. Bem, vamos às perguntas. Vamos às perguntas de hoje, então. O Leandro mora na cidade de Porto Alegre e diz que está aposentado desde 2017 por tempo de contribuição. Foi aplicado o fator previdenciário e, em meu benefício, tinha o valor equivalente a quatro salários mínimos. Hoje estou recebendo o equivalente a três salários. Quero saber se terei sucesso caso processe o INSS para recuperar minhas perdas. Certo, Leandro e demais telespectadores que estão nessa situação da defasagem do seu vencimento, do seu benefício em relação ao salário mínimo. Nós, advogados, nós tentamos, há muitos anos atrás, com este fundamento, levar ao Supremo Tribunal Federal esta perda dos segurados em relação ao salário mínimo para que fosse recomposta. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o salário mínimo e os benefícios previdenciários correm rios diferentes, correm caminhos diferentes. portanto, e já decidiu essa matéria. Então, com este argumento da perda em relação ao salário mínimo, nós não temos chance, tendo em vista que do Supremo Tribunal Federal nós não podemos recorrer. Então, este fundamento não é um fundamento hoje para revisão. Teria que analisar o seu caso, senhor Leandro, ver outras possibilidades. O fator previdenciário foi julgado também pelo Supremo Tribunal Federal como constitucional esta regra, que foi introduzida lá no final dos anos 90, no nosso ordenamento jurídico. Então, a existência do fator também não é possível de ser descartado assim. Teria que o senhor analisar o seu caso com um advogado especialista, ver se há alguma chance de revisão. Mas esse fundamento adiantado aí pelo senhor, hoje não encontra agovarida na jurisprudência nacional. Agora, a pergunta é da cidade de Gravataí, quem nos manda o senhor Hélio. Ele diz o seguinte, eu gostaria de saber o que significa baixado agravo de instrumento. Estou esperando os atrasados da minha aposentadoria. Isso aí tem alguma coisa a ver com a pergunta do senhor Hélio, doutor Tiago? Quando, eu acho que ele está olhando, né, um agravo de instrumento que tem no processo dele. O agravo de instrumento, ele é uma, ele é um instrumento, digamos assim, um recurso para decisões interlocutórias dentro do processo. Então, ele, digamos assim, é um mini processo que o advogado da pessoa vai interpor, recorrer de uma decisão interlocutória, mas não é o processo principal. O segurado, quem está postulando na justiça, tem que consultar o andamento principal do seu processo. O agravo é uma questão incidental, secundária, pode decidir algo importante? Pode. Mas ele não é o processo principal. E esse baixado, tanto para quem está perguntando, que está perguntando de agravo de instrumento, mas sempre que se olhar uma situação de baixado, significa que o processo está parado, né, foi, terminou, foi arquivado. Nesse caso, esse incidente, esse agravo de instrumento, essa incidência secundária que teve no processo dele, terminou, né? Isso vale para todos os processos. Sempre que ocorrer baixado, significa que aquela parte foi terminada, encerrada, concluída, arquivada, né? Isso significa a baixa de um incidente ou mesmo de um processo. Então, para todos que querem consultar seus processos, tem o site da Justiça Federal, pode consultar pelo nome e pelo, ou pelo CPF, ou algo, ou outras formas, o número do processo, né? Existem outras formas de consulta também. Doutor Tiago, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo de você tomar um golinho d'água, tá? A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Estou conversando aqui com o doutor Tiago Kedrick, que é um dos especialistas que nós temos nesta área aqui no programa. Lembrando a vocês que as perguntas podem ser enviadas para esses endereços que nós vamos colocar aí na tela. Podem ser enviadas para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços, vocês mandam para cá as perguntas e nós vamos ter sempre alguém que responda as perguntas da melhor maneira possível. Doutor Tiago, a próxima pergunta é da cidade de Sapucaia do Sul, o senhor Pandolfo. Ele diz o seguinte, tenho 44 anos, completo 35 anos de contribuição aos 51 anos. Com 25 anos de insalubridade e periculosidade. Pergunto, quanto tempo mais tenho que trabalhar para poder solicitar a aposentadoria? E daí, doutor Tiago? Ele já está fazendo uma projeção de quando ele tiver 51 anos, ele vai ter 25 anos de atividade especial e 35 anos de contribuição. Mas hoje ele tem 44 anos de idade e não tem, com certeza, esse tempo, porque ele está projetando lá para os 51 anos. Então, a primeira coisa é, entre os seus 44 anos hoje e os 51 anos, ficar atentos se não vai ter nenhuma outra alteração na legislação brasileira. Mas, em se tratando de aposentadoria especial e regra de transição, são necessários 86 pontos, somando a idade, tempo de contribuição e o tempo especial, e tem que ter, no mínimo, em regra, tem algumas atividades que são necessárias, por exemplo, mineradores ou algumas bem específicas, mas, em regra, mais de 90% dos casos, de 86 pontos e 25 anos da atividade especial. Ele, com 51 anos de idade, eu acho que ele já está projetando essa regra, porque vai ter 51 anos, mais 35 anos ao todo, 25 especiais, né? Então, ele vai ter os 25, que é o requisito, e ele vai ter os 86 pontos, que, isso foi uma conquista, uma luta da advocacia, sabe, Machado, na reforma da Previdência, que esses 86 pontos ficassem fixos. Então, lá adiante, se a lei permanecer assim, os 86 pontos vão estar lá ainda como 86 pontos. E ele, atingindo os 86, então, ele vai, então, se aposentar na regra de transição da aposentadoria especial. Doutor Kedrick, a próxima pergunta vem aqui de Porto Alegre mesmo, é da dona Vilma. E a dona Vilma diz o seguinte para a gente aqui, ó. Trabalho desde 1986 com carteira assinada, mas existem algumas lacunas quando fiquei desempregada. No total, devo ter uns 22 ou 23 anos de contribuição ao INSS. Tenho 50 anos de idade e gostaria de saber se existe alguma regra de transição, no meu caso, para me aposentar e como seria. Também gostaria de saber se, como balconista de farmácia, tem o direito à insalubridade, uma vez que atendo pessoas doentes. E daí, doutor Kedrick? Certo. Nós temos aí algumas regras de transição, que podem ser feitas projeções do caso dela. Nós temos um caso em que ela diz que teve falhas nas contribuições. Então, o meu conselho para a dona Vilma, e para todos que estão numa situação parecida, é sempre fazer o planejamento previdenciário com um profissional especializado. Para ver qual regra de transição vale a pena, para ver quanto vai pagar para preencher essas lacunas, se é que vai pagar ou não. Então, tem que fazer um estudo pormenorizado para ver qual das regras de transição, qual o caminho, qual a estratégia. Dona Vilma, não é algo simples assim de ser dito. Então, procure um profissional especializado na matéria para fazer o planejamento previdenciário. E ver qual dessas regras de transição, essas quatro regras de transição, que existem substituindo a aposentadoria por tempo de contribuição, que foi extinta na reforma da Previdência, mas ainda persistem as regras de transição, sempre com 30 anos mínimos de contribuição para a mulher em cada uma das regras. Então, a senhora também ainda não tem isso. Teria que fazer essa projeção e esse estudo. Segunda pergunta dela, então, é a questão que já está desaguando bastante no Poder Judiciário, e nós temos aí decisões trabalhistas reconhecendo insalubridade para balconista de farmácia, mas nós temos uma briga na jurisprudência previdenciária sobre o balconista de farmácia quanto à especialidade. algumas decisões contrárias, porque na questão do tempo ser especial é necessária permanência e a habitualidade de uma condição perigosa, insalubre ou penosa. E nós temos aí visto pessoas que não têm conseguido comprovar, por exemplo, a frequência da atividade de aplicação de vacinas, não, injeções e outras situações que poderiam ensejar, sim, o requisito da especialidade. Então, é uma questão que está sendo brigada, disputada na justiça, controvertida. Não há como eu lhe dizer, assim, hoje, que vai ser uma resposta certa se vai ser considerado especial esse tempo ou não. Mas também tem que ver as especificidades da sua atividade lá na farmácia, o volume de pessoas, etc e tal, talvez fazer um laudo. Enfim, eu lhe aconselho levar todo esse planejamento, inclusive da especialidade, das provas que precisam, e do seu planejamento normal de previdência, para um advogado especializado fazer uma estratégia para você. Próxima pergunta, doutor Kedrick, é do Jairo, aqui de Porto Alegre. Ele diz o seguinte, tenho 61 anos de idade e 33 anos de contribuição. Trabalhei em imposto de gasolina por 8 anos na carteira e mais 10 anos como sócio. Posso contar como tempo de periculosidade? É aconselhável solicitar aposentadoria direto no INSS ou contratar um advogado? E ele quer saber se ele pode pedir aposentadoria, doutor Kedrick. Certo, ele tem 33 anos de contribuição, mas com esse tempo especial, ele vai de imposto de gasolina, que ele ficou como frentista 8 anos ali direto nas bombas, né? É uma atividade especial, basta comprovar, porque ali realmente há um risco, há um risco de explosão, há uma questão também de salubridade. ele precisa saber também a questão de qual regra de transição ele vai se inserir, porque isso depende de quanto tempo ele tinha em novembro de 2019, na data da reforma da Previdência, para ver os pedágios, para ver as regras de transição. Então, isso precisa ser calculado de uma forma mais pormenorizada, mas ele aparentemente está bem próximo, ou já fechou o tempo para a aposentadoria, se considerar esse tempo, esses oito anos, como especial, que são, né, frentistas. Os de sócio dependem dele comprovar que ele estava na bomba, que ele estava trabalhando, porque tem gente que, por exemplo, mecânico, dono de uma oficina mecânica, que está lá com contato permanente com óleo, não importa que ele é o dono, mas se ele está na atividade especial é o que importa. Se ele está se sujeitando à sua saúde, a essas condições nocivas. Isso é o que é importante. Então, esses dez anos de sócio, ele não informa se ele estava na frente de batalha ou não. Em relação à segunda pergunta, doutor Tiago, o que o senhor tem a dizer para o nosso telespectador? Certo, aconselho, ainda mais se tratando de tempo especial, que é necessária a verificação da prova, requisitos bem complexos, aconselho sim a ser acompanhado de um advogado. Na verdade, esse meu aconselho vale para todos os segurados que querem encaminhar a sua aposentadoria com mais tranquilidade. Mas em se tratando de tempo especial, tempo insalubre, perigoso ou penoso, é sempre mais aconselhável ainda que seja assessorado por um advogado, principalmente pela questão da prova. A pergunta é também da cidade de Sapucaia do Sul. Quem mora lá é o senhor Jefferson, e ele pergunta o seguinte. Tenho 42 anos de idade e há 22 anos trabalho praticamente o dia todo numa câmera fria. Pergunto se posso pedir aposentadoria por tempo de contribuição especial. Pode, doutor Tiago. Olha, câmera fria é um dos requisitos para se considerar um tempo especial. O frio prejudica a saúde, trabalho em câmera fria é atividade especial sim. Porém, tem os outros requisitos da aposentadoria especial, que agora nós estamos na nova Previdência, e ele ainda não fechou o tempo, e agora a regra geral é 60 anos de idade para esse tipo de aposentadoria especial. Câmara fria, 25 anos de contribuição comprovadamente especiais, e 60 anos de idade, ou a regra de transição, que aí ele vai ter que somar para a aposentadoria especial, 86 pontos, somando a sua idade e tempo de contribuição. Tem a pergunta agora do senhor Maurício, que mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que está com 57 anos de idade e contribui para o INSS faz 25 anos. Em setembro do ano passado, ele colocou quatro pontes de safena e uma mamária. Pergunta se é possível pedir aposentadoria por invalidez, já que não consigo mais trabalhar. É possível, doutor Kidrick? Nessas condições, não podendo mais trabalhar, é possível pedir aposentadoria por invalidez. Ele está contribuindo para o INSS. O único problema que dá muitas vezes na aposentadoria por invalidez é quando a pessoa está há muito tempo sem pagar o INSS e perde a qualidade de segurado. Perdendo a qualidade de segurado, está ficando muito tempo sem contribuir, mas pelo que ele relata, acho que não é o caso dele, mas isso serve para todos os ouvintes que estão aí, que tem que se manter na qualidade de segurado para pedir benefício por incapacidade, tanto o temporário, que é o auxílio doença, quanto o permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Isso é que o segurado tem que cuidar. Doutor Kidrick, tive um prazer enorme em conversar com o senhor aqui, saber das notícias da sua participação lá no Senado e quero agradecer muito a sua presença e repetir aqui, eu nem preciso repetir, isso já está consolidado. O senhor é nosso convidado permanente aqui, sempre que o senhor quiser, o senhor telefona, diz para mim, ah, Machado, estou indo aí. Então, não tem problema nenhum. Tá bom? Venha sempre que quiser. Obrigado, Machado, obrigado pela oportunidade, obrigado pelas suas palavras. É sempre bom estar aqui conversando, fazendo essa conversa, digamos assim, específica sobre direitos previdenciários, que tira ajuda à comunidade, todos os segurados tão sofridos da nossa Previdência, que a gente possa contribuir um pouquinho. e esse programa está de parabéns por estar levando essa informação. Muito obrigado, doutor Kedrick, lembrando a vocês que nesta segunda-feira eu estarei de volta aqui às seis horas da tarde e eu vou estar apresentando mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, um bom final de semana e até lá. Tchau, 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 tchau.